Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Eu sou José Roberto de Toledo, e esta é a Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenk e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Hoje, hein? A Hora! A eleição e suas versões. As vitórias e derrotas do PT baiano. A última surpresa de Marçal. Os ganhadores de todas as apostas. A Hora e a vez do multimilionário vendedor de picolé. Quem entendeu o que aconteceu nesta semana, chegou a Hora. Bom, Thaís Bilenk, vai ter Hora Extra essa semana. Vamos ter Horas Extras essa semana. Exatamente, no plural. Neste sábado, excepcionalmente, a gente vai fazer uma edição ao vivo do A Hora, lá pelas quatro e meia da tarde, mais ou menos, na página do UOL no YouTube, ou também no portal, você pode entrar, porque a gente vai analisar os resultados das pesquisas Datafolha para a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, que devem ter acabado de sair. A gente vai se debruçar sobre os resultados dessas pesquisas antes da eleição, são as últimas antes da votação de domingo. Então, você pode assinar o sininho no YouTube do UOL para receber a notificação de quando a gente entrar no ar. O link está aqui na descrição do episódio. E depois da transmissão, o conteúdo dessa Papo ao Vivo da Thaís e meu vai entrar e vai ficar disponível no feed do A Hora, no seu tocador de podcast favorito. Bom, no domingo, a partir das oito horas da noite, a gente também vai se juntar à transmissão ao vivo do UOL para comentar o resultado que vai estar saindo naquele momento exato. Exatamente. Nós vamos fazer a segunda hora extra da semana, comentando os resultados, fazendo uma análise sobre o que eles significam e talvez validando as versões que a gente antecipou hoje aqui. Ou não, você vai poder cobrar da gente ao vivo. Então, não se esqueça, sábado por volta de quatro e meia, domingo por volta de oito, oito e meia da noite e até acabar a apuração. Bom, vamos agora então para a Hora Regular? A Hora Regular. Vamos lá. Thaís Vilenk, posso te fazer uma proposta? Pode. Proponho que a gente tente fazer o impossível, que é contar a história dessas eleições municipais antes de elas acontecerem. Nossa Senhora. É uma proposta meio indecorosa, eu reconheço. Eu acho que a eleição, como qualquer comunicação humana, ela tem um monte de número, um monte de estatística, mas ninguém vai decorar esses números e essas estatísticas. O que vai sobrar é uma história, uma versão da história. E, a meu ver, tem duas versões possíveis que podem sair dessas eleições. A versão de quem ganhou e a versão de quem perdeu. A versão de quem ganhou, a gente já tratou aqui algumas vezes, que é a história desses partidos que compõem o que eu chamo lá de arenão, que os partidos que governam o Congresso hoje, né? PSD, do Kassab, PP, do Arthur Lira, União Brasil, de tantos outros, que têm a maioria dos votos lá na Câmara e cujos candidatos a prefeito devem ser a maior parte dos vencedores nessas eleições, eu estou prevendo. Com certeza, são beneficiados da ampliação das emendas parlamentares. Então, isso já é um dado da realidade. Se eles vão conseguir reverter isso em reeleição e eleição, a gente vai saber domingo. Exatamente. A gente confirma ou não essa hipótese no domingo. Agora, eu acho que essa não vai ser a versão predominante depois da eleição. Eu acho que a versão predominante vai ser sobre quem vai perder a eleição. O que você acha? Quem vai perder a eleição? Então, Thaís, pelo andar da carruagem, eu acho que o governo tem grandes chances de aparecer como o principal perdedor. Se a gente olhar, por exemplo, o cenário das principais cidades, das capitais, tem muito poucas cidades onde o PT ou o candidato apoiado pelo Lula seja favorito. Talvez, com exceções em Fortaleza, uma cidade aqui, outra cidade ali, a maioria, ele não deve vencer. Mas, tem eleição em São Paulo, que é meio que a grande vedete dessas eleições municipais, não só por ser a maior cidade do país, não só por ter uma disputa acirrada entre três candidatos, mas também porque tem a novidade do Pablo Marçal, que pode deixar, eventualmente, pode vir a deixar de fora o prefeito, que é o favorito, ou o candidato da esquerda, do Lula, que é o Guilherme Boulos. O fato de o candidato do Lula ser o Guilherme Boulos, um político do PSOL e não do PT, já é uma indicação do Estado-Geral, do Partido dos Trabalhadores nessa eleição. Porque o PT e o Lula, encabeçando esse movimento, abriu mão da cabeça de chapa em várias capitais e cidades-chave, justamente numa estratégia de tentar se fortalecer para 2026 ter palanques mais robustos para o Lula tentar a reeleição. Isso é o que está colocado desde o início do ano, quando as costuras se aceleraram para as eleições agora desse domingo. Isso já mostra que o PT está vindo de um lugar de desafio, porque as últimas eleições municipais foram todas muito ruins para o PT. Eu acho que a sua hipótese de que a versão de O Grande Perdedor prevalecer sobre a hipótese de os muitos vencedores, pequenos vencedores por aí, faz sentido, mas ela não é excludente. Quer dizer, eu acho que tem, de fato, duas histórias para serem contadas a partir de outubro que não se excluem. Exatamente. Você tem uma boa história para contar, mas eu vou fazer um pouco de suspense. Só para dar números para isso que a Thaís Bilenk acabou de dizer, atualmente a maior cidade governada pelo PT no Brasil é o município de Contagem, na Grande Belo Horizonte, perto ali de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Depois é Juiz de Fora, Mauá, aqui no ABCD paulista, junto com o Diadema. Paulista, que é uma cidade também da Grande Recife, lá em Pernambuco. Araraquara, que é a cidade mais importante do Brasil. As duas primeiras governadas por mulheres, curioso. As duas primeiras, exatamente. E daí vem São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Lauro de Freitas, na Bahia. Antes da gente entrar na Bahia, onde fica a Lauro de Freitas, que é a história que você vai contar, isso daqui mostra como o PT sofreu um revés, o maior revés da sua história na eleição municipal de 2016. Conseguiu recuperar um pouquinho na eleição de 2020, mas nada indica que em 2024 esse cenário vai ficar muito melhor do que está, porque ele já parte de um patamar muito complicado. É diferente, por exemplo, do PSD, do Kassab, que já sai com o prefeito do Rio de Janeiro e outras cidades... Belo Horizonte. Belo Horizonte, outras cidades importantes. E a falta de envolvimento pessoal do Lula, de ir para as cidades, subir no palanque dos seus candidatos, é um indicativo desse estado de humor do PT nessas eleições. É verdade, o presidente pode estar cansado, mas até isso vai ser um fator que vai ser levado em conta daqui a dois anos. Com certeza. Então vamos viajar para a Bahia. Vamos para a Bahia, que é o estado mais bonito do Brasil. Vamos lá. Toledo, a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país, mas para o PT é a principal vitrine, porque é o maior orçamento gerido pelo Partido dos Trabalhadores depois, claro, da União. E é um estado que é governado por petistas há cinco mandatos. Está em curso o quinto mandato consecutivo do PT na Bahia com o governador Jerônimo. A votação que o Lula teve na Bahia em 2022 é um dos fatores que ajudam a explicar a vitória dele muito apertada sobre o Bolsonaro, que foi uma vitória esmagadora, massiva, lá na Bahia e no Nordeste em geral. Portanto, a gente está falando de um estado fundamental na estratégia de médio prazo do Partido dos Trabalhadores. Isso é muito importante, porque a gente tem jornalista, tem mania de falar não, Minas Gerais define eleição. Minas Gerais é muito importante, é o segundo maior colégio eleitoral, mas se não fizer 70%, 75% dos vãos da Bahia, perde do mesmo jeito. Isso. E a situação lá, na Bahia, qual que é? Como estão as candidaturas do PT nas principais praças? Na Bahia, a polarização não é a polarização Lula-Bolsonaro, como é uma tendência nessa eleição toda, a gente falou disso. Na Bahia, a polarização mais comum é carlismo versus petismo. Carlismo que é o que resultou, são os descendentes de ACM, Antônio Carlos Magalhães. Ele tem o ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, agora está sem cargo, que é o maior representante, mas tem políticos carlistas pelo Estado inteiro. Então, como é que está a disputa nas maiores cidades? Salvador. Salvador, o prefeito é Bruno Reis, que é do União Brasil, do ACM Neto. Ele era vice do ACM Neto, o Neto deixou a prefeitura pra tentar disputar o governo do Estado em 2022, perde, fica sem mandato. Bruno Reis agora tentando a reeleição. Muito bem posicionado nas pesquisas, com, segundo uma quest de duas semanas atrás, 74% da intenção de voto. Tudo indica que vai no primeiro turno. Quem que está disputando contra ele? O vice do Jerônimo, do governador, o vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, que não está indo bem nas pesquisas, inclusive ele está em trajetória descendente nas pesquisas. Então, Salvador tem, já tinha essa tendência de não estar alinhado com o governo do Estado, e tudo indica, vai se confirmar agora, domingo. A segunda maior cidade do Estado é Feira de Santana, que é onde o Jerônimo, atual governador, fez sua trajetória profissional. A mulher dele é de lá, é uma praça importante. É a única cidade que o Lula visitou na Bahia, e uma das únicas que ele visitou no país inteiro. Diga-se de passagem, ele esteve lá em junho, e gravou um vídeo pro candidato agora, recentemente. O candidato do PT é o deputado federal Zé Neto, e ele disputa com o José Ronaldo, que foi prefeito de Feira cinco vezes, é um carlista clássico da Bahia, ele era pra ter sido o vice do ACM Neto na disputa pelo governo em 1922, mas o Neto preteriu ele em benefício da cunhada, e acabou perdendo, e perdeu segundo políticos baianos por causa de Feira de Santana. Então agora o José Ronaldo está tentando voltar à prefeitura. É uma disputa difícil pro PT em Feira de Santana. A terceira maior cidade é Vitória da Conquista, que é uma cidade populosa, e também é uma cidade que se desenvolve economicamente muito bem. Então é uma cidade importante por isso. Lá o ACM Neto é bastante popular, o carlismo de modo geral, eles têm a prefeita, que é a Sheila Lemos do União Brasil, que está tentando a reeleição, contra um deputado petista, o Valdenor Pereira. E ali tem uma situação também um tanto simbólica, porque Vitória da Conquista é onde o Jorge Sola fez a sua trajetória, começou. Jorge Sola é um dos fundadores do PT, um quadro respeitado no partido na área da saúde, foi secretário municipal, secretário estadual de saúde, enfim. Tem um certo saudosismo do PT, das origens, que Vitória da Conquista simboliza por causa dessa história toda. Então é uma cidade também que é prioritária para o PT na Bahia. A quarta maior cidade é mais simbólica ainda, que é Camaçari. Camaçari eles chamam de São Bernardo Baiana, porque é um polo petroquímico, onde o sindicato dos petroquímicos lançou nomes como Jax Wagner, Rui Costa e José Sérgio Gabrieli, que são os grandes nomes do PT baiano, os dois primeiros ex-governadores, atualmente o senador Jax Wagner, ministro da Casa Civil Rui Costa, e o Gabrieli, que foi presidente da Petrobras. Todos eles começaram a vida político-partidária depois no sindicato dos petroquímicos. O Jax Wagner, uma curiosidade, inclusive chegou a ser candidato a prefeito de Camaçari em 2000 e perdeu, depois disso foi governador duas vezes. A retomada é muito simbólica por isso, porque é um berço político do PT baiano. Quem é o candidato lá agora é o deputado Caetano, que é ligado exatamente ao José Sérgio Gabrieli e a essa turma, e ele disputa com um candidato do neto, do SEM Neto, que é o Flávio Matos, que não é o prefeito atual, porque o prefeito atual já está no segundo mandato, mas é do grupo da atual gestão. Thaís, eu acho que vale a pena contar para os ouvintes mais novos quem foi Antônio Carlos Magalhães, só para dar uma ideia. Antônio Carlos Magalhães foi governador da Bahia durante a ditadura e depois na redemocratização também, voltou a se eleger e foi um ministro muito, muito influente no governo Sarney, era ministro das comunicações e fez o filho, Luiz Eduardo Magalhães, presidente da Câmara. Ele era tão poderoso na Bahia que uma vez, numa festa aqui em São Paulo, uma festa de entrega de prêmio de empresário do ano, eu assisti sem querer a seguinte cena. Samuel Klein, dono da Casas Bahia, encontra com Antônio Carlos Magalhães, então senador. Aí eles nos conheciam e o Samuel Klein vira para o Antônio Carlos Magalhães e falar, ah, muito prazer, sou Samuel, dono da outra Casas Bahia. Mas enfim, é tão poderoso que está na terceira geração de carlistas e ainda é a corrente, a pita fundamentalmente. É, é o que sustenta o antipetismo na Bahia é o carlismo até hoje e está nas grandes cidades, a única cidade entre as seis maiores que é governada pelo PT, não é a quinta que seria Juazeiro, é Lauro de Freitas, que tem uma prefeita petista que já está em segundo mandato, mas lançou um nome do PT para sucedê-la. Salvo engano, é uma cidade do recôncavo baiano, que é onde, historicamente, o Lula tem os seus recordes de votação. Thaís, e quais são as chances do PT conquistar alguma dessas quatro cidades, das maiores cidades que você já falou que a chance em Salvador é quase nula? A gente não tem as pesquisas dessas cidades, mas não são eleições fáceis para o PT, não são eleições fáceis porque eles não são situação em nenhum deles e, de alguma forma, a renovação com alguns nomes do carlismo nessas cidades fez com que eles ganhassem todas as últimas eleições. Então, é muito crucial para o PT baiano conseguir essas vitórias, mas não está dado que isso vai acontecer. Eu estava conversando esses dias com um pesquiseiro, dessas pessoas que fazem pesquisas profissionalmente, ele estava me contando que nas pesquisas qualitativas, que são aqueles grupos pequenos de pessoas que as empresas de pesquisa reúnem, em geral, com perfil similar, só homens, só mulheres, pessoas mais ou menos da mesma classe de consumo, tipo A, B, C, D e E e tal, para não ter uma certa homogeneidade na discussão e ele estava me relatando que, principalmente no Nordeste, ele começou a ouvir coisas que ele nunca tinha ouvido antes em nenhuma pesquisa, ele já faz esse tipo de pesquisa há muitas eleições, que é os eleitores citando pelo nome os deputados que mandaram emendas para as cidades onde vai ter disputa. Então, eu tenho um caso aqui de uma cidade que exemplifica perfeitamente o que você está dizendo, que é a cidade de Campo Formoso. Campo Formoso tem 70 mil habitantes na Bahia, é a 28ª maior cidade do Estado, mas é a 4ª cidade em emendas parlamentares, recebeu mais de 90 milhões na atual gestão. A atual gestão é do Elmo Nascimento, que não é um prefeito qualquer. Elmo Nascimento? Esse nome me sugere que tem algum parente. Ele é irmão do deputado Elmar Nascimento, que até outro dia era considerado favorito para ser o novo presidente da Câmara a partir do ano que vem, mas foi traído pelo Arthur Lira e agora talvez já não seja mais. Mas ele tinha uma influência tão grande na cúpula da Câmara dos Deputados que ele é o padrinho do diretor-presidente da Codevasf, a estatal que distribui trator e pavimentação de cidade pelo país inteiro. Não o país inteiro, 40% do país. O Elmo Nascimento, então, portanto, está tentando a reeleição agora de Campo Formoso numa disputa marcada por essa força das emendas parlamentares que muitos políticos dizem, para mim, há bastante tempo eu escuto isso, que as emendas parlamentares é o novo financiamento público de campanha. Lá, o Elmo e o Elmar Nascimento representam os grupos dos Bocas Brancas. Campo Formoso tem dois grupos muito famosos de políticos, os Boca Branca e os Boca Preta. os Boca Preta vêm de um político antigo, já que tinha um bigode portentoso e aí eles ficaram conhecidos como Boca Preta. E aí tem os Boca Branca, mas isso, enfim, todos os personagens dessa história já mudaram. Você acha que se eu estivesse em Campo Formoso, eu estaria em qual grupo? Você está no meio do caminho, né? Eu posso entrar nos dois lados. Boca Grisalha. E os Boca Branca são atualmente representados pelo grupo do presidente da Assembleia da Bahia, que é o Adolfo Menezes. O Adolfo Menezes é do PSD e ele lançou a irmã na eleição passada, foi derrotado pelo Elmo Nascimento e agora ele está lançando a esposa, Denise. Está indo para cima com tudo para tentar tirar o Elmo Nascimento de lá e todo mundo, o PSD é aliado do PT na Bahia e ele é presidente da Assembleia e a gente sabe o que isso significa para o governo do Estado ter uma boa relação com o presidente da Assembleia. Então, Jerônimo, Jacques Wagner, Rui Costa, está todo mundo junto com o Adolfo Menezes para tentar derrotar o Elmo Nascimento em Campo Formoso. Agora, a curiosidade... Quer dizer, Campo Formoso é o campo de batalha da Bahia. É o campo binado da Bahia. A curiosidade é que o PSD também é o partido de Antônio Brito, que é o deputado federal que disputa a presidência da Câmara até outro dia contra o Elmo Nascimento, mas que agora se aliou a ele para tentar derrotar o candidato do Arthur Lira, que é o Hugo Mota. Então, os dois... Não, pera, pera, pera. É muita coisa. Agora complicou, peraí. Então, Antônio Brito, que é aliado em Brasília do Elmar Nascimento, é inimigo do Elmar Nascimento em Campo Formoso. É isso. A curiosidade é que Antônio Brito e Elmar Nascimento nunca foram do mesmo grupo político. Essa aliança é muito recente, causada pelo lance do Lira. Mas eles se conhecem desde os tempos de colégio, porque estudaram ambos no colégio Antônio Vieira, que é um colégio tradicional jesuíta em Salvador. O Elmar era um ano mais novo que o Brito, mas eles tinham uma turma em comum. E agora eles se reencontram nessas configurações. E o que acontece? Eles deram um tempo nessa aliança para disputar a eleição em várias cidades com interesses antagônicos. mas o que está acontecendo lá é o seguinte, as emendas parlamentares mudaram a cara da disputa da Prefeitura de Campo Formoso, porque praticamente o que os políticos baianos falam é que o Elmar instalou como se fosse um posto avançado da Codevasf dentro de Campo Formoso e a quantidade de cisterna, caixa d'água e trator que é despejada lá desde 2021 é inaudita. Segundo a Folha de São Paulo, dos 4 milhões que a Codevasf distribuiu recentemente em máquinas e tratores e equipamentos na Bahia inteira 3 milhões foram para Campo Formoso. Então, 3 em cada 4 reais. É. Então, essa é a distorção que as emendas parlamentares causam, que é a nova república das emendas parlamentares que certamente serão uma história para ser contada sobre essas eleições municipais de domingo. Que é a história dos vencedores, né? Exatamente. Voltamos ao ponto de início. Esse é um podcast circular, né? É um... Holístico. Holístico, é. Mas é muito legal esse exemplo que você deu, Thaís, porque eu acho que essa é a grande transformação pela qual a política brasileira vem passando e você narra isso brilhantemente no podcast narrativo Lira Os Atalhes do Poder que, por sinal, chegou ao fim nessa semana, certo? No último episódio. Aliás, falando sobre emenda parlamentar e como que ela distorce as eleições municipais, né? Exatamente. Então você vê que a gente realmente... É holístico. É holístico, vai, volta, chega sempre no mesmo lugar. Pode estar errado esse lugar, mas a gente sempre volta a ele, né? Mas essa é a grande história que precisa ser contada dessas eleições e que eu temo que não seja contada suficientemente porque falta um exemplo. Talvez Campo Formoso fosse o exemplo que sintetizasse essa história dessas disputas de como as emendas parlamentares provavelmente vão ser determinantes no resultado, como elas vão fortalecer esses partidos que já governam a Câmara hoje que devem permanecer no poder independentemente... Independente de quem seja o presidente. Exatamente, né? E que o país acaba ficando na mão desse grupo, né? Ele pode trocar os nomes mas os partidos permanecem, né? E o projeto é o mesmo. Exatamente. Na verdade, se a gente for ser histórico dá pra dizer que eles estão aí há 500 anos no poder ou 524 pra ser mais preciso, né? Toledo, acabou de sair o Datafolha dessa semana mostrando uma movimentação em que o Ricardo Nunes oscila 3 pontos pra baixo sai de 27% pra 24% e o Pablo Marçal oscila 3 pra cima de 21 pra 24%. Portanto, os dois estão empatados numericamente com 24% e o Boulos oscilou 1 ponto de 25 pra 26%. Então ele lidera numericamente a disputa nesse momento há 3 dias do primeiro turno. A Tabata Maral oscilou 2 pontos pra cima de 9 pra 11% e o Datena oscilou 2 pra baixo de 6 pra 4% da intenção de voto. Esse movimento de subida do Marçal e queda do Ricardo Nunes é um movimento que a campanha do Boulos detectou desde sexta-feira passada nas sondagens internas. É um movimento que ficou acentuado com o debate do UOL e da Folha na segunda-feira em que o desempenho do prefeito fez com que ele perdesse alguma coisa de intenção de voto segundo a própria campanha e agora o Datafolha confirma isso que as campanhas já vinham percebendo e sugere como estamos há 3 dias do primeiro turno sugere uma movimentação que mantida a curva pode mudar o cenário no dia do primeiro turno no domingo. Então, Thaís, se a gente olhar a fotografia os 3 estão empatados e qualquer combinação 2 a 2 é possível, né? Tanto pode ser Boulos e Nunes Boulos e Marçal Marçal e Nunes qualquer... Olhando a fotografia exclusivamente porque esses dois pontos aqui do ponto de vista psicológico é bom para o Boulos mas na prática não significa quase nada. Ele está estável se a gente olhar a série do Boulos desde um mês atrás é 25, 26 25, 26 ou seja, ele está parado nesse patamar de 25, 26 porém quando você olha os segmentos os extratos do eleitorado você nota que tem algumas movimentações sim provavelmente o Boulos está crescendo em alguns segmentos e caindo em outros se a gente olhar entre os mais jovens 16 a 24 anos o Boulos vai de 27 para 20 a margem de erro aqui é bem maior então não dá para cravar que teve uma queda mas no mesmo período o Marçal vai de 21 para 29 você vê que é curioso porque tem uma troca aparentemente entre os dois também tem uma oscilação negativa do prefeito do Ricardo Nunes mas é menor de 21 para 17 aquele resultado que você leu lá no começo ele é uma média desses segmentos todos então provavelmente está havendo algumas alterações entre extratos do eleitorado mas na média daquela movimentação menos dramática digamos assim agora se a gente olhar o filme eu diria que o momento é favorável ao Marçal e é desfavorável ao Nunes porque não é que esses três pontos que saíram de um foram automaticamente para o outro provavelmente teve outras trocas aí no meio que a gente não sabe precisar exatamente quais foram por exemplo a Tabata oscilou dois pontos para cima chegou a 11% que é o patamar mais alto que ela teve desde o começo da eleição ao mesmo tempo o Datena oscilou dois dois não é que saiu do Datena diretamente para a Tabata o voto não é carimbado tem gente que estava votando enfim a gente não sabe de onde saíram os votos de quem ganhou agora porque que eu digo que o movimento é muito mais favorável ao Marçal do que ao Nunes porque se a gente olha nos estratos ele cresce ou oscila positivamente entre as mulheres entre os homens ele lidera 31 contra 25 do Boulos e 23 do Nunes se a gente vai para eleitores mais jovens 16 a 24 anos ele também está na frente com 29 a 20 do Boulos se a gente vai para eleitores de 30 a 34 ele teve uma oscilação negativa de 29 para 25 pode estar dentro da margem agora entre os eleitores de 2 a 5 salários mínimos portanto não são os mais pobres que ainda votam mais no Ricardo Nunes entre a classe média o Marçal veio crescendo de 21 para 23 na semana passada e agora 27% o Boulos está no patamar dele mas oscilou para baixo de 28 para 26 e o Nunes 23% esse eleitorado é um eleitorado para quem o discurso da prosperidade do individualismo ecoa muito bem em determinados segmentos em determinados subgrupos porque é um grupo que quer ascender e acredita nisso e em parte conseguiu e consegue é um grupo para quem o discurso dele faz sentido então ele crescer nesse grupo mostra algum efeito na retórica sim e se a gente olha o eleitorado evangélico tem um empate técnico entre o Nunes e o Marçal mas numericamente o Marçal está à frente 31 a 28 nesse segmento o Boulos fica bem para baixo com metade 15% dos votos o resumo da ópera para mim Thaís eu acho que o momento ou momentum é favorável ao Marçal o Boulos está garantido no segundo turno de jeito nenhum essa oscilação positiva da Tabata vai tornar mais difícil a transferência de votos pelo chamado voto útil dela para o Boulos você teve que ver que tem uma reação no meio com toda a campanha manifesto a favor do voto útil ela oscilou positivamente chegou no maior patamar desde o começo da eleição então assim o eleitorado da Tabata não é o eleitorado que quer evitar de qualquer jeito que tenha Marçal e Nunes ele quer a Tabata tem um voto convito ela está consolidando mais esse eleitorado na espontânea já chegou a 6 oscilou um ponto também o Boulos também está tem um patamar na espontânea mais alto que os demais ele está com o voto mais consolidado do que os adversários mas ele está agora ele está com tinha 21 foi para 24 e o o Pablo Marçal foi de 16 para 20 o que a gente tem daqui até domingo na quinta noite o debate da Globo a gente vai ao ar o debate vai ter acontecido é um momento de grande expectativa das campanhas inclusive as agendas de rua hoje quase todas suspensas para se prepararem para esse debate porque também coincide com o fim do horário eleitoral na televisão e no rádio que é onde o Ricardo Nunes tem o maior tempo então ele vai perder esse canhão e aí vai valer as redes sociais onde o Marçal tem maior presença então são 3 dias de muita exposição do Marçal nas redes sociais sem o contraponto do rádio e da televisão para o Nunes em particular e em tese você tem no sábado a caminhada do Boulos com o Lula que também muito aguardada pela campanha do Boulos porque o Lula veio poucas vezes para São Paulo fazer corpo a corpo com ele outro aspecto importante que temos daqui até lá é o Bolsonaro que no fim não gravou programa de televisão para o Ricardo Nunes não quis fazer propaganda ostensiva para ele nem em lives e nada acabou gerando defeções bolsonaristas em benefício do Marçal de quadros importantes até Nicolas Ferreira apoiando o Marçal a campanha do Nunes inclusive já tinha dado isso como uma derrota já essa semana dado como acontecido já que o voto bolsonarista já estava fixado com o Marçal o Datafolha de alguma forma está confirmando isso e aí vem o papel do Tarcísio de Freitas para tentar compensar a ausência do Bolsonaro e o Nunes e o Tarcísio tem feito várias agendas juntos e daqui até domingo todas as agendas deles já tinham duas programadas na sexta e no sábado na sexta na zona sul no sábado na zona leste Nunes com o Tarcísio para ver se consegue fixar afirmar ou garantir algum voto porque a campanha do Nunes percebe inclusive que o voto que eles apostavam que seria deles desde antes da campanha começar que é de quem aprova a gestão Ricardo Nunes boa parte desses eleitores aprova a gestão mas não vota no Ricardo Nunes então é para eles que eles estão querendo fazer campanha agora para assegurar uma vaga no segundo turno eu olhando aqui a pesquisa espontânea que é aquela que a primeira resposta que o eleitor dá sem ver o nome nas cartelas tem que saber de cor o Boulos oscilou de 21 para 24 o Pablo Marçal oscilou de 16 para 20 e o Ricardo Nunes ficou em 16 isso daqui é muito ruim para o Nunes e muito bom para o Marçal porque esse é um eleitor que é mais difícil de voltar atrás e isso não capta ainda por cima o voto envergonhado que o Pablo Marçal está querendo propagandiar que tem por aí muito eleitor que não declara voto nele mas que vai votar nele tem um fenômeno interessante Thaís que o Lucas de Abreu Maia que é um jornalista e cientista político brasileiro que eleciona na Universidade de Bristol na Inglaterra ele apontou já fez uma pesquisa na eleição passada mostrando que as pesquisas costumam aspas subestimar o segundo colocado em geral na urna o segundo colocado aparece nas pesquisas aparece melhor do que aparece lá é meio que uma regra não é garantido que vai acontecer aqui mas se acontecer há uma chance de não só o Marçal ultrapassar o Ricardo Nunes e acabar indo para o segundo turno como eventualmente até chegar na frente do Boulos porque se o movimento todo continuar nesse ritmo que está aqui essa transferência parece formar parece ser o começo de uma onda do Marçal e a hora da onda formar é sempre agora exatamente nesse momento exatamente o timing está perfeito exato lembrando que ele chegou a ter uma ondinha no começo da campanha que foi quando ele chegou aos 20 bateu no teto lá dos 20 e alguma coisa não lembro exatamente 21% e aí ele oscilou para baixo e agora a forma começa a esboçar o que parece ser uma segunda onda na hora certa que é essa véspera de já projetando para frente se passarem os dois o que está acelerando que é o Marçal e o Boulos que está numericamente na frente embora tecnicamente empatado pelo menos ele não tem movimento de queda ele está estável está trocando o que ganha de um lado e perde de outro o momento é favorável o embalo é favorável ao Marçal mas a rejeição do Marçal embalou também saiu de 48% da semana passada para 53% nessa exatamente e foi puxado basicamente pelas mulheres que ele falou que são inteligentes e não votam em mulher e para provar que ele está errado foi de 53% para 59% a rejeição entre o público feminino mas também cresceu a rejeição no masculino de 42 para 47 que é muito alta é uma rejeição altíssima ele é inelegível por definição porque quando você tem mais da metade do eleitorado dizendo que não vota em você não tem como você se eleger a não ser que essas pessoas não vão votar no dia da eleição entendeu então assim é mas ao mesmo tempo começa o segundo turno começa a campanha outra vez com tempo de TV reorganizado então assim não e ele vai ter tempo de TV né e ele vai passar a ter ele vai passar a ter tempo de TV ele vai ter uma oportunidade que ele não teve aí debate é duelo entre dois candidatos então tudo muda e o Bolo é um candidato com alta rejeição também né ele tem 38% é a mesma a mesma a mesma coisa que ele tinha na semana passada é uma missão muito dura é uma batalha de morro acima para o Pablo Marçal com essa rejeição aqui eu nunca vi um candidato ser eleito para mim é inédito se ele conseguir esse feito vai ser histórico mas como você disse condições iguais tempos iguais de televisão tempos iguais de debate ele certamente vai mudar o estilo dele vai deixar de lado aquelas não sei se ele vai mudar Toledo o que ele faz é ele mostra todos os lados que ele precisa mostrar ele tem vários personagens ele usa cada personagem em um lugar sim mas o personagem que ele mais usou até dois debates atrás era um personagem extremamente agressivo provocador enfim que eu acho que ele não vai mais usar esse personagem eu consigo entender da postura dele nessa campanha é que ele mostra um personagem aí mostra outro aí volta a mostrar o anterior aí cria um novo não mas teve uma mudança ele suavizou desde a cadeirada e do soco ele deu uma suavizada ele não voltou a mostrar o lado mais agressivo teve a cadeirada aí ele deu uma suavizada aí veio o soco aí veio uma suavizada é isso eu acho que se você olhar o comportamento dele na rede social é diferente do comportamento dele no debate que é diferente do comportamento dele em encontros e agendas de campanha o fato é que é um candidato que se adequa ao público é só que a soma desse comportamento é negativa pra ele é suficiente talvez pra levá-lo ao segundo turno mas é insuficiente pra ele se eleger ele vai ter que mudar alguma coisa permanecendo com essa tática no segundo turno ele se torna inelegível mas vamos ver ainda não dá pra saber minha sugestão é que você acompanhe a gente ao vivo no sábado às quatro quatro e meia da tarde com o resultado de véspera da pesquisa que é a que mais importa sempre isso e agora acabou de sair o resultado no Rio que deu uma apertada lá também porque o Eduardo Paes tá com 54% da intenção de voto o Ramagem há duas semanas atrás tinha 17% e agora 22% da intenção de voto é mas 54% do total de votos dá em voto válido dá muito voto né podemos até dizer aqui porque em voto válido que aliás é como aparece na urna é o que conta é bom a gente dizer voto válido 63% a 25% ainda dá uma vitória em primeiro turno esse resultado mas a curva é ascendente o Ramagem sai de 7% para 9% para 11% 17% 22% mas não creio que vai ser suficiente para evitar uma vitória no primeiro turno posso estar enganado claro mas acho que é muito difícil essa vitória não ocorrer de qualquer jeito esperemos também sábado para ver o resultado da véspera que é sempre a pesquisa mais acurada com a qual a gente tem que comparar acho que era bom antes da gente encerrar dar os votos em São Paulo por voto válido porque como vai aparecer na urna e é a medida que a gente tem que comparar com o resultado então deu Guilherme Boulos com 29% dos válidos Ricardo Nunes e Marçal com 26% cada um Tabata com 12% Datena com 4% Maria Helena com 3% esses 3 pontos da Marina Helena do Novo eu acho que parte deles vai migrar para o Marçal na reta final ainda mais com a disputa tão apertada assim porque vai ajudá-lo contra o Ricardo Nunes mais uma coisa desfavorável para o Ricardo Nunes agora esses últimos 3 dias é isso tem o voto útil tem a onda tem a ausência do tempo de televisão então muita coisa vai acontecer e tem o imprevisível de Almeida então história sua pipoca que nos vemos logo mais sábado Bom, essa semana o governo continua tentando reagir à explosão de casas de apostas o Ministério da Fazenda divulgou uma primeira lista das empresas que tinham sido autorizadas a operar legalmente no Brasil depois na quarta-feira à noite uma segunda lista incluindo algumas delas que tinham ficado de fora a lista incluiu empresas conhecidas e excluiu empresas igualmente conhecidas a Vaidbet que é a empresa que está associada ao Gustavo Lima da qual ele era um principal garoto propaganda por exemplo é uma empresa que ficou fora da lista não está autorizada a operar pelo Ministério da Fazenda nessa quinta-feira o presidente Lula se reuniu com vários ministros para discutir a questão da publicidade das casas de apostas o Fernando Haddad ministro da Fazenda defendeu publicamente uma regulação uma restrição da publicidade e tem a discussão sobre usuário de Bolsa Família participar de jogos tem vários projetos de lei de deputados petistas também inclusive querendo vetar o uso do cartão do Bolsa Família como fonte de recurso para a casa de aposta então eles estão discutindo tudo isso para ver se conseguem dar alguma resposta a essa situação que de repente estourou como a gente tem falado você andou examinando quadro mais que quadro societário a trama societária dessas empresas todas